Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Souza e esse é mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, o vídeo de hoje é uma trollagem. Isso mesmo, gente, uma trollagem, mais uma trollagem aqui no canal. E, gente, eu vou falar a minha amiga, só que eu não sei se ela vai acreditar, porque, gente, eu mandei a mensagem pra ela, ó, eu botei assim, ei, ó, eu botei, ei, aí ela botou, eu botei, preciso falar uma coisa pra você, ela, o quê? Eu botei, você está em casa dela, sim, posso te ligar? Ela falou assim, é trollagem, né? Já sei. Aí, eu botei, não, não é trollagem, kkkk, ela, liga aí, se for ligar pelo zap, não tem como. A gente se fala porque a net tá ruim, tá horrível e é... é, tá horrível e aqui em casa não tem net. Aí, eu botei, não, eu vou ligar pelo salário de minha mãe, por isso que eu tô com o salário de minha mãe aqui. Então, gente, eu vou ligar pra ela e vou convidar ela pra vender droga comigo. Isso mesmo, gente, eu não vendo droga, tá bom? Mas eu vou dizer que as coisas estão complicadas e vou fazer o convite. Talvez ela caia, talvez ela não caia, talvez ela arrasteira o que é que falasse, né, porque ela mandou a mensagem. Mas não basta tentar, vamos ligar aqui pra ela agora e vamos ver. Oi, Tamiris. Gente, se vocês gostam de falar, já deixa o like, porque aí o YouTube divulga o canal, comenta, tá bom? Tamiris. Oi, oi. Então, deixa eu te falar. É porque é assim, sabe? Eu tava aqui em casa e as coisas tão complicadas, né? Oi? As coisas tão complicadas, né? Assim, por dinheiro, essas coisas. Entendi. Não, não tô entendendo nada. Eu tava aqui em casa, eu tava pensando, sabe? Tava pensando aqui em umas coisas e veio na minha cabeça que as coisas estão complicadas, ainda mais pelo lado do dinheiro, sabe? Tá, sim. Sim. Aí, eu tava conversando com uma pessoa que eu conheço e tal, né? Que eu não vou poder dizer o nome aqui agora, pelo telefone. Mas aí, eu tava conversando com essa pessoa e essa pessoa me ofereceu droga pra vender. Entendi. Tá, eu tô escutando. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Sim. Aí, eu peguei. Só que aí eu tinha que dar um dinheiro, antes, né? Pra pessoa me passar o negócio lá. Aí, eu tava pensando... Se você não quer vender comigo... Oi? É sério? Mulher... É sério? Mulher, porque é assim... Olha, eu penso assim... Minha mãe não trabalha, sabe? Só quem trabalha é meu pai. Aí, eu tava sem dinheiro e tal. Aí, eu comecei a conversar com essa pessoa e tudo. Aí, essa pessoa disse que me passava o negócio lá, a parada, pra eu vender. E quando eu vendesse, eu passava o dinheiro pra ela. Aí, depois eu comprava com o meu dinheiro, que eu ganhasse. Aí, eu pensei assim, né? Ah, porque eu não posso... Porque eu não convidar alguém pra, assim, pra trabalhar comigo, assim, vendendo. E você, assim, que conhece muita gente. Mulher, mas não é nada perigoso. Não, porque nós vamos vender só. Não é. Eu acho que não é. Aí, tipo assim, ó. Nós podia vender na escola. Vender na rua. Nós podia até fazer assim, sabe? Colocar dentro de uma vasilhinha. Igual quando nós vendíamos bolo de pote e saía oferecendo nas casas. É sério, eu tô falando sério. Você tá rindo por quê? Não, eu falei assim. Não, eu vou chamar a Tamires, porque eu confio na Tamires. E tudo. Então, se ela não aceitar, ela não vai sair contando pra ninguém e tal. Não, eu não aceito, não. Mas você não vai querer, não? Eu não. Mulher, mas por quê? Olha, vai que nós fica rico. Eu fiquei sabendo que esse negócio dá muito dinheiro. Mulher, não vai ter complicações. Mulher, não vai ter complicações, né? Nós vamos fazer tudo direito. Nós vamos vender. Nós vamos fazer até um grupo no WhatsApp, porque o WhatsApp, ele não... Ele é frigorrografado, aquele negócio lá, né? As mensagens não saem de lá. Vai fazer um grupo no WhatsApp, porque eu ia bombar. Ninguém ia nos prender. Ah, mulher... Ah, pois eu já comecei. Já tô ganhando dinheiro. É o quê? Eu já comecei. Já tô ganhando dinheiro. Mulher, é normal assim, sabe? Não vai ter nenhuma complicação, não. Aham. Vai, não. E você falou aí, colocar no poste vai vender nas casas. É, nas casas de quem nós sabe que usa. Aham. Nunca ia ter nada. Eu acho que não ia ter nada. Porque é uma coisa... Tá sendo uma coisa muito normal agora. Tá na moda. Também. Você ficou na moda. Minha filha é moda agora. Oxi. Aham. É, sim. Você não tá sabendo, não, é? Eu vou... Eu vou enricar com isso. Vou deixar até o YouTube. Tá bom, né? É, minha filha. Oxi. Agora. Vendei na escola. Fazem igual a Nicole fazia. Quando ela vende salgada. Trolhei! Mulher. É trollagem. Eu já sabia. Mentira, você não sabia, não. Sabia assim, mas você dizendo que não era. Eu sabia que ia ser. Ah, você também, não. Me poupe. Mas também, né? Eu. Eu. Uma pessoa assim... Inteligente. Não ia pegar essas coisas pra vender também, né? Porque me poupe. Pois é. Eu sabia disso. Uma pessoa estudada. Pois é. Ai, tá. Repreende. Deus me defenderá. Pois é. Estudada. Entendido. Que nem você. Pois é. Logo eu. Pois é. Logo você. Dê um oi aí pro canal. Pois é. Só você. O que eu ia pegar é... Ah, nunca. Mulher. É, quem cai uma vez não cai duas, né? Pois é. Pois tá bom. Eu vou finalizar o vídeo. Tchau. Tá. Tchau. Então, gente. Como vocês viram aí. Ela não caiu. Infelizmente. Eu aqui fazendo uma de teatro, minha gente. Dando uma de ator. E ela não caiu. Ah, mas isso não vai ficar assim, gente. Nem que eu faça essa trolada com outra pessoa. Eu vou conseguir pegar outra pessoa. Então, gente. Esse foi o vídeo. Infelizmente, ela não caiu, né? Na trolagem. Mas... Deixe bastante like aqui nesse vídeo. Comenta o que você achou da trolagem. Quem sabe eu não traulo outra pessoa, hein? Então, um super beijo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.